Agora imagina você sendo uma apresentadora famosa de uma rede de televisão como a Record e você tem um abraço direito, uma assessora que faz tudo por você e essa assessora sabe de todos os seus passos, viaja com você e com sua família, está ali 24 horas morando dentro da sua casa, sabendo de coisas privadas, de coisas públicas da sua vida, enfim, mas você descobre através de uma perícia que você contrata que essa pessoa que era sua braço direito ela estava te apunhalando pelas costas, pois é pessoal, a Ana Hickman ela conseguiu comprovar através de uma contratação de uma perícia particular que sua ex-assessora, sua ex-agente foi a responsável por fraudar diversos documentos em seu nome, acontece que a apresentadora já suspeitava desde o ano passado de que a Cláudia Helena, ela já era culpada em falsificar todas essas assinaturas e nesse vídeo que a gente vai falar a respeito disso, a Ana Hickman ela conseguiu comprovar 48 documentos falsificados com assinaturas falsas que foram feitas no seu nome, a principal suspeita que até então a Ana Hickman já desconfiava conhecida no meio artístico como o braço direito de Ana Hickman Cláudia na verdade estava mais para parceira de Alexandre, segundo afirma o laudo isto porque os 48 documentos que ela assinou, se fazendo passar por Hickman também tinham assinaturas do ex-marido da apresentadora o conteúdo analisado conta com a assinatura de Alexandre Belo Correia o que demonstra a ciência da ação também do ex-marido da apresentadora ao suspeitar da proximidade de Cláudia como o ex-marido para fraudar documentos e desviar dinheiro de suas empresas Ana a denunciou ao DEIC, ao Departamento Estadual de Investigações Criminais em novembro do ano passado, segundo a própria apresentadora da Record ela e Cláudia trabalhavam juntas há 13 anos mas já se conheciam antes disso a funcionária acompanhava ela onde quer que ia sendo compromissos pessoais, viagens e situações da vida privada como eu disse no começo, nas redes sociais a modelo sempre se referia com carinho a Cláudia em uma publicação em 2018, a chamou de heroína eram inseparáveis como amigas e até apareceram juntas em uma matéria na TV mas a partir do momento que Helena se demitiu em novembro elas deixaram de seguir uma outra no Instagram e realmente ficou muito estranho quando a Ana Hickman mais precisava da braço direito da sua amiga da sua fiel escudeira, ela não estava presente e todo mundo ficou com pulga atrás da orelha em relação a essa atitude da Cláudia Helena na época em pouco tempo, a Ana instaurou a investigação particular a fim de confirmar se Cláudia realmente era responsável por fraudar suas assinaturas segundo o Instituto Delpitia sim, ao todo 48 documentos analisados tem assinaturas falsas e aí pessoal, é lógico que o Léo Dias ele teve acesso a esse laudo grafotécnico soltou as imagens e eu vou compartilhar com vocês a partir de agora isso porque, segundo o laudo pericial feito pelo Instituto Delpitia foi possível notar a diferença entre as assinaturas uma vez que Cláudia Helena dos Santos ex-braço direito da apresentadora realizava as imitações de forma tão costumais e despreocupada que praticamente criou uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickman ela colocou nas suas obras elementos não somente de sua grafia mas até de sua própria assinatura sendo assim facilmente perceptível que as assinaturas da Ana Hickman não eram verdadeiras e segundo esse Instituto a diferença das assinaturas poderiam ser percebidas até mesmo por leigos a descrição da conclusão do laudo ainda informa que mesmo uma pessoa leiga conseguiria notar a diferença das assinaturas as falsificações podem ser percebidas de imediato por qualquer perito ou até por um leigo de percepção mais acuradas diz aí o Instituto contratado pela Ana Hickman ainda de acordo com o documento Cláudia mostrou em suas falsificações que treinou para tentar fazer a assinatura semelhante a de Ana Hickman e eu quero que vocês comparem a partir de agora essas imagens que estão aparecendo aí na tela para vocês terem uma noção de que as assinaturas verdadeiras da Ana Hickman ela era falsificada constantemente e segundo esse Instituto contratado pela Ana Hickman foram 48 documentos falsificados pela ex-funcionária de Ana Hickman a Cláudia Helena então são bastante documentos fraudados até o momento e tudo que se sabe é que estima-se uma dívida avaliada em 41 milhões de reais ao todo então justifica-se tanto de documentos falsificados são tantas dívidas para tantos documentos que precisavam ser falsificados e a gente vê aí agora a Ana Hickman conseguindo comprovar que realmente esses documentos são falsificados é lógico que ela vai apresentar todo esse laudo pericial à justiça e a justiça vai determinar se realmente houve fraude ou não isso não é uma sentença lembrando aqui isso não é caracterizado uma sentença da justiça isso foi uma perícia particular contratada pela Ana Hickman mas se a justiça ela acatar todas essas provas da Ana Hickman diante dessas falsificações essas pessoas vão pagar e muito caro por tudo isso que fizeram inclusive uma pessoa que estava ali de confiança da Ana Hickman bom, a gente sabe que o ex-marido dela estava com ela dormindo ali com ela o tempo todo que é ainda pior mas são tantas cobras ali do lado dela são tantas pessoas maliciosas que estavam ali do lado dela que a gente fica até assustado com tamanha crueldade dessas pessoas e aí ela descobriu da pior forma que a sua braço direito ela estava envolvida em todas essas situações e ela já desconfiava desde o ano passado resolveu contratar essas perícias para tentar descobrir quem falsificou essas assinaturas e agora a Ana Hickman descobre da pior forma que foi a sua ex-amiga a sua fiel escudeira abraço direito que fazia tudo para ela na verdade a Ana Hickman fazia tudo por ela elogiava bastante estava sempre ali falando o bem dela na mídia exaltando o nome dela e agora ela descobriu que ela tomou uma apunhalada pelas costas e é lógico pessoal a gente precisa esperar o que a justiça vai fazer a gente precisa esperar a decisão judicial em cima disso tudo e é lógico pessoal que a justiça ela vai demorar um pouquinho a justiça aqui no Brasil ela é lenta ela precisa pegar documentos que sejam analisados com bastante tempo aí a defesa entra com recurso para demorar mais ainda a sentença enfim esperamos que a justiça seja feita corretamente e que ela determine quem deve pagar em relação a tudo isso que aconteceu na vida da Ana Hickman até porque alguém precisa pagar não é mesmo? alguém precisa arcar com todo esse prejuízo e eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários a respeito desse assunto não esqueçam também de deixar o like de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder tá bom? vou ficando por aqui qualquer novidade eu trago para vocês aqui em primeira mão combinado? até o próximo vídeo valeu fui!